O que é o modelo de gestão CISAR? E trabalha diretamente com as comunidades, e aí ela vai justamente aqui nos apoiar na apresentação. O Helder, que trabalha junto com a gente na companhia, que é a CAGES, que é a companhia de água e esgoto do estado do Ceará, é assistente da presidência e amanhã ele vai fazer uma apresentação sobre bacias hidrográficas no nosso estado, as cuencas. Ele está envolvido no projeto Desafio, que no início ele não estava, e nós tivemos esse ganho, graças a Deus, né Estevam? Para fazer todas as nossas prestações, e assim, o Marcones foi muito bom porque ele engajou bem no saneamento rural, e gostou do projeto, eu acredito que ele é propício para os próximos projetos de estar junto conosco. Então, pessoal, o que eu vou apresentar aqui é a experiência do modelo de gestão que a gente chama CISAR. Mas modelo de gestão em que? No saneamento rural. No estado do Ceará, por que que surgiu? Surgiu um modelo de gestão, se já existia uma companhia de água, né? Surgiu justamente pela necessidade, né? A nossa característica é de nós termos sistemas do semiárido, que eu não sei se é a realidade aqui, né? Mas é o nosso semiárido, com muita dificuldade de a gente tirar a água do subsolo, de ter água nos rios. Então, a nossa carência por água é muito grande na região do estado. Nós estamos na região nordeste. Então, devido a essa escassez, né? Essa falta de água, então, o governo do estado começou a investir, através dos bancos, né? Ver os investimentos do Banco KFW. Então, aí começou a investir em saneamento, saneamento rural. Tudo que eu for falar aqui vai ser voltado só para a área rural. Então, começamos a investir no saneamento rural. Só que aí, tudo bem, aí fizemos os sistemas, tava todo mundo com a sua água, só que não tinha gestão, não tinha ninguém pra operar. A partir daí, começou o sucateamento novamente. Voltou para a estaca zero, né? Para o início. Que aí, as pessoas tiveram o sistema, e hoje, naquele momento, não tinham mais. Porque sucateou, acabou. Devido a má gestão, ou não ter a gestão, acabou por não ter mais o sistema de água, de tratamento de água. Então, a partir daí, o Banco KFW, que é um banco alemão, juntamente com a Companhia de Água e Esgoto do nosso estado, que é o Ceará, a Cagesse, juntou pessoas, tipo o Helder, as pessoas que já estavam há mais tempo na companhia, e começaram a estudar para desenvolver um modelo de gestão que operasse na zona rural. Na urbana já estava definida. Então, a partir daí, surgiu o CISAR, que é o Sistema Integrado de Saneamento Rural. Então, o CISAR é uma federação de associações. O nome CISAR é como se fosse uma cooperativa junto das outras associações. Elas se juntam e, a partir daí, se formam o CISAR. Ele surgiu... Acho que eu já falei, né? Que é da Cagesse e do KFW. E o interesse da sociedade, vamos dizer assim. Hoje, nós temos o CISAR, esse mapa aqui é o da região nordeste do estado do Brasil. O Martim, que era que estava meio confuso. Aqui é o nordeste, né? Então, no nordeste, nós temos o CISAR na Bahia e no Piauí. Na Bahia, nós temos dois, que, inclusive, o primeiro CISAR no Brasil foi criado lá na Bahia. Aí, a partir daí, foi que se criou o nosso. Então, nós temos três CISAR, né? O da Bahia, o do Piauí e no estado do Ceará. Aqui é a Bahia, né? É, Bahia. E aí, o Ceará. E aqui, o nosso estado. Para vocês verem a dimensão que é o nosso estado, né? O nosso estado, eu acredito, que é maior do que muitos países, né? Se a gente for comparar com a Europa, aí é que é mesmo, né? Então, as dimensões são enormes. Por isso que foi preciso criar oito CISAR. Porque a gente trabalha com bacias hidrogratas. Então, o estado está dividido em oito bacias. E aí, foi criado oito CISAR. Então, um exemplo. Fortaleza. Aí, aqui tem um CISAR que foi criado aqui. Que esse, a Valéria, trabalha como assistente social. Então, cada CISAR desse tem uma estrutura. Aí, o de Sobral foi o primeiro a ser criado. Que, nesse ano, ele completou 20 anos. Ou seja, tem... O CISAR já é um... Já é um adolescente, né? Já passou da fase da infância. Ele já está maior de idade. Está crescendo, né? Já tem uma certa base. Uma certa sustentabilidade, né? Assim, não é mais uma coisa que a gente está pensando será que vai dar certo, né? Ele já deu certo, né? Agora, a gente tem que trabalhar para manter e fortalecer cada vez mais. Então, como funciona? O CISAR, ele é quem realiza a manutenção e a capacitação na gestão comercial. Porque o CISAR, ele é como se fosse uma empresa de saneamento. Para ficar melhor entendido, né? É como se fosse uma empresa. Aí, então, a parte da empresa que faz, ele realiza a manutenção e a capacitação e a gestão comercial. E a comunidade, em contrapartida, ela gerencia e opera o sistema. Porque lá na comunidade, quem está operando diretamente é um membro da associação. Que é ele quem vai lá, liga a bomba. Capacitado. Quem bota o tratamento, né? Quem faz a leitura dos hidrômetros. Então, isso é na associação comunitária. E é papel da associação. E é uma gestão compartilhada, né? O CISAR não vai lá só para receber dinheiro, vamos dizer assim, pagar a conta, não. Ele está lá para fazer toda a gestão. Se a bomba queimou, quem vai lá é o CISAR, troca, faz o reparo. Está precisando de um novo sistema de tratamento. Aquele não está adequado. Então, o CISAR vai lá e estuda qual é a melhor opção para tratar aquela água. Aqui são fotos mostrando como, de fato, o que realmente a comunidade faz. Essa primeira foto. Fazendo a coleta de água no dia a dia. Porque a gente é obrigado a fazer monitoramento da qualidade da água. Então, o cloro, ele é verificado todo dia, né? Por algumas vezes. Aqui, a emissão da conta, né? Entregando a conta ao cliente. A leitura do hidrômetro. Porque todas as ligações, todos os sistemas que estão filiados ao CISAR, tem que ter hidrômetro. O CISAR só filia aquela comunidade se realmente tiver hidrômetro. Porque é uma maneira justa de cobrar. O sistema de tratamento. Mas é um sistema de tratamento de água. Aqui é só um exemplo de como é a conta que nós emitimos para a associação. Ela já vem com o nome da associação comunitária. Aqui é um exemplo. Vou dar o nome de Argentina. Aí, o consumo de água até 10 metros cúbicos. Isso em dólar dá 3,32 dólares. Que está na base de 10 reais lá no Brasil. O operador. Essa taxa aqui do operador, que é uma pessoa da associação, quem define são os associados. Se eles resolveram pagar eu quero pagar 2 dólares, então, essa conta vai ser 2 dólares. Pouco. Pouco cliente, né? Então, tem a assembleia e a comunidade decide o que quer pagar, quanto quer pagar. A energia, essa é rateada. Se você consome mais água, você paga mais energia. porque a bomba trabalhou mais para ele, né? Então, é a proporcionalidade. Se você usa mais, você vai pagar mais. E uma taxa de administração da própria associação, que são os próprios associados que decidem. Não, nós queremos que cobre essa taxa, que é para no final do ano a gente fazer as nossas declarações de imposto de renda e tal, né? Então, ele já tem esse dinheiro guardado para fazer esse tipo de prestação de contas. E essa maneira de se ter a taxa é uma forma de tornar a associação mais independente. Que aí ela sempre tem um fundo rotativo para ter dinheiro para fazer o que ela precisa. Não precisa ir atrás de um político para regularizar a associação dela. E aqui é um modelo da conta e um modelo de aviso, de corte. Porque como nós instituímos que o Cisar é considerado uma empresa, um ente legal, então, ela também tem que estar respaldada junto ao sistema como o Propon, o pessoal que fiscaliza, né? Então, eu não posso chegar na casa do cliente que ele não pagou e eu cortar imediatamente, né? Então, aqui vai o aviso de corte. Tudo direitinho, tudo legalizado, né? Se ele não está pagando, ele recebe o aviso de corte, ele tem a chance de reparar, né? De pagar, de pagar. E, em seguida, voltar a funcionar todo o sistema. E aqui é o organograma de como é que funciona o Cisar, né? Existe a Assembleia Geral. Dentro da Assembleia Geral, o Conselho de Administração. Esse clico... Deixa eu ver se está para clicar. Ah, tem que ser lá. A formação do Conselho de Administração, que são os membros da comunidade, que é o presidente e o vice, obrigatoriamente, eles têm que ser da comunidade. Aí, a representante da Prefeitura, das secretarias que têm envolvimento direto com o Cisar, que são as secretarias de Ambiente, de Recursos Hídricos, a Cages, que nós trabalhamos, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que é a que mais investe na parte de infraestrutura, das obras, e os representantes de Primeiro e Segundo Secretário são representantes da comunidade. E aqui, o Conselho Fiscal. Quem é o Conselho Fiscal? São todos os membros da associação. Não tem ninguém de fora fiscalizando. São eles mesmos que se fiscalizam. E aqui, a assessoria. Quem é a assessoria que dá a assessoria ao Cisar? Somos nós. Nós da Cagesse. Por quê? Porque nós somos os especialistas em saneamento. Nós detemos do conhecimento tecnológico. Possui, nós, como Cagesse, possuímos a oficina de hidrômetros e o laboratório de análise de água certificados. Para fazer os convenios, né? É. Atua em todo o estado. 82% das concessões do município são da Cagesse, né? Então, a facilidade que nós temos de entrar naquele município para também atuar no saneamento rural. E a gestão é boa, é feita por bacia hidrográfica através das unidades de negócio. Porque o estado do Ceará, como eu falei, é dividido em bacias hidrográficas. E nessas bacias, existem as unidades da Cagesse. Então, o nosso fluxo de chegar nas comunidades se torna mais rápido, mais fácil. E aqui, ó, a composição do CISAR. Como é que ele é composto, né? Cada CISAR possui o responsável social, que no caso aqui é a Valéria, é a responsável social de um CISAR, o responsável administrativo financeiro e o responsável técnico. Aí, dentro de cada responsabilidade dessa, existem as suas equipes, né? Aí, dentro do social, existe o técnico social, o financeiro, o agente administrativo e dentro do responsável técnico, a parte dos mecânicos e eletricistas. Que realmente são essas pessoas que vão lá na comunidade para fazer, botar a manutenção, fazer toda a manutenção do sistema, né? Quando tem problema de energia, tem problema no tratamento. Então, vai o responsável técnico e faz essa parte. E a responsável social faz justamente aquele... Comunidade, a gente sempre sabe que tem muitos conflitos, né? O que a gente mais faz é... Mediação. É a mediação dos conflitos, né? Que a Valéria é especialista. Mas, além disso, aí existe todo o trabalho da agente social de sensibilizar a comunidade para o uso da água, para o uso do sistema de esgotamento quando encontramos. Então, é um trabalho voltado justamente para o convencimento, né? Para a educação. Claro. Isso o fazem antes de instalarlo e durante. Isso. Antes, durante. E quando desfilia, quando é meu caso, aí vem o depois, né? O reconquistar, né? A associação. O que nós costumamos dizer no Estado do Ceará, que o Cisar deu tão certo, né? e já está com 20 anos de história, de história. E que a Bahia, apesar de ter sido o primeiro, ainda está engateando, está começando. O Piauí não deslanchou, né? Então, nós costumamos dizer que o nosso diferencial é justamente porque nós temos uma companhia de água apoiando o Cisar, desde a sua fundação. ele não começou sozinho, né? Sempre teve a Cagésia ali do lado, apoiando, pagando algumas coisas até onde o Cisar realmente pôde caminhar sozinho, né? Então, dentro da Cagésia existe uma gerência voltada só para o saneamento rural. A formação é justamente essa. A gente tem um gerente e tem duas coordenações. Aí, dentro dessas coordenações, existe a coordenação de obras e a coordenação de gestão da área social. A coordenação de obras rurais. Nós, hoje, no Estado do Ceará, todas as obras rurais que o Estado vai implantar, sempre, quando não somos nós diretamente que fiscalizamos, elas passam por algum critério nosso. como, por exemplo, agora as obras do São Francisco, que vão ser instaladas no decorrer do canal. Todos esses projetos estão passando por nós para saber se realmente estão dentro do padrão e se o Cisar vai poder operar depois de implantar isso. Então, já criou-se a cultura que a Cagésia tem essa gerência e que é focada só para o rural. Então, o histórico vem puxando que é importante que se passe pela Cagésia os projetos para que nós realmente possamos aprovar. Então, existe a coordenação de obras para isso. Nós temos os engenheiros e os fiscais e temos duas supervisões para isso. e a coordenação de gestão que é justamente essa estrutura aqui que apoia o Cisar que tem o coordenador e tem as três supervisões basada naquilo que o Cisar é a parte comercial, térmica e social. Isso aqui era a estrutura antiga do Cisar quando ele começou. Ele começou com a sala dentro da Cagésia. A Cagésia é quem cedeu aquele espaço para ele ficar o tempo. Um veículo, um computador e três funcionários. Sendo que tudo isso aqui era da Cagésia. Tudo isso era a Cagésia que bancava e que pagava e que mantinha. Tudo. Aí, a partir dos anos, ao passar dos anos, o Cisar criou sua sustentabilidade. Então, hoje, nós só temos três Cisar que estão dentro da Cagésia. Dois já têm prédio próprio. Já, né? O Cisar pegou total. Três são alugados. Já têm o poder de pagar. a média geral. Já têm seis veículos, nove computadores por Cisar. A média por Cisar. Por Cisar. E treze funcionários. Porque esses funcionários são justamente aqueles três técnicos responsáveis, os mecânicos, o pessoal do apoio administrativo e financeiro. que é a média. E todos eles agora pagos pelo Cisar. A Cagésia deixou de pagar essa estrutura aqui. Eles já são autossustentáveis, independentes. E aqui a linha de evolução, de crescimento do Cisar. Quando ele começou lá em 96, com 32 sistemas, que foi na cidade de Sobral, na região. Então, ele ficou uns três, quatro, cinco anos ali, só com aquelas obras. E a partir do momento, foi ampliando, ampliando, e veio a replicação dos Cisar. E daí veio a expansão. Hoje, nós já estamos com 902 sistemas nas áreas rurais. E aqui um quadro resumo. Só para dar uma ideia. 531 pessoas, mil pessoas, que bebem água tratada pelo Cisar. Meio milhão. Meio milhão de pessoas. Ligações ativas, 119 mil ligações ativas. E isso só área rural. E aí, ligações total, 140 mil ligações. E as localidades filiales, 902, que atendem a 1.318 comunidades. São os grandes números, os macros. E aqui, nós temos as séries dos municípios. Sobral, Copiara, Queixadá, Russas e Tapipoca, Fortaleza, Crateus e Juazeiro do Norte. São os 8 Cisar. Quais dados de município do Cisar? Não. Mais de 25% da população rural do estado do Ceará consome a água distribuída pelo Cisar. Ou seja, 25% já. Assim, um projeto que é novo, 20 anos, nós já conseguimos alcançar essa margem de 25%. Isso com os investimentos que a gente sabe que são mínimos, são poucos. Hoje, a gente tem dois bancos que financiaram, que foi o Banco Mundial e o Banco KfW. Assim, a gente não tem essa variedade de investimentos. Basicamente, são esses dois fortes que fazem obras para o saneamento rural. E aqui, só para exemplificar, que foi justamente nessa comunidade aqui que nós implantamos também, foi feito o estudo do projeto Desafio, que foi lá em Cristais. O município de Cascavel é uma comunidade chamada Cristais. Ou... para ter uma... porque está claro o detalhe de vida. Está adivinhado. A captação lá é no canal, o canal de água. O tratamento é filtração direta. As famílias beneficiadas, 378 famílias, foi implantado pelo programa lá que nós chamamos de São José, que é justamente através do Banco Mundial. e ela foi filiada em 2014, em dezembro de 2014, que foi justamente quando nós tivemos o projeto Desafio, que no início não tinha a obra, nós corremos atrás para liberar, foi aquela correria, para liberar, para se ter a obra, para poder os alunos irem acompanhar todo o histórico da comunidade, o antes e o depois da implantação de um sistema de água na comunidade rural. Cerca de 30% dos mananciais que abastecem as localidades do Cisar são superficiais. mas a grande maioria de seus mananciais são subterrâneos, cerca de 68%. O nosso estado, para quem conhece, nós temos grandes açudes, mas a nossa realidade rural é que o nosso abastecimento é mais por água subterrânea. O Cisar faz o seu gerenciamento com auxílio de indicadores. Aqui nós vamos só exemplificar, porque nós temos vários indicadores que são monitorados mês a mês, tanto no interno do Cisar como pela Cagesse, aquela equipe que nós temos que fica monitorando os indicadores. Então, o Cisar tem como método o atendimento da localidade em 24 horas, só que com esse monitoramento nós conseguimos atender em até 17 horas, ou seja, nós estamos melhor, vamos dizer assim, do que o nosso tempo. O indicador está dizendo isso. A gente consegue atender até 17 horas. Manutenção, que ela está com a manutenção. Atendimento. Atendimento. O Cisar quebrou um mito que pobre não paga. Tem eficiência de arrecadação de 96%. porque a gente costuma dizer pobre não paga. Mas não, o Cisar está dizendo o contrário. Qual é a empresa que tem essa eficiência de arrecadação? É raro, muito raro. Em 2015, mais de 110 mil pessoas participaram de reuniões, ações sociais do Cisar, que é o trabalho justamente da Valéria, que ela convoca toda aquela comunidade, mobiliza e faz a atividade. Cita aí, Valéria, quais são os... Nós fazemos eventos nas escolas de uso racional da água para conscientizar os alunos. Nós fazemos reuniões com as comunidades, com os usuários do sistema para resolver algum problema na parte de manutenção, como nós estamos com mais de cinco anos de sequir. Muitos dos nossos sistemas estão operando com manobras de água. Um dia a água vai para um lado, outro dia vai para o outro. Isso aí gera um conflito muito grande na comunidade. Então, a gente faz essas reuniões para tentar minimizar, para explicar qual é o problema, o que está acontecendo. os desafios para o CISAC, não são poucos. Nós estamos nessa busca, estamos caminhando, mas os desafios são muitos. E um dos principais é atingir a portaria do Ministério da Saúde para a qualidade de água. São muitos itens. E não tem uma coisa específica para a área rural. Ele trata muito o urbano e generaliza. Então, aquilo que se pratica para o urbano fica enviado para o rural. então, é uma batalha constante as nossas equipes trabalhando junto ao Ministério para ver se tem na próxima revisão, se tem alguma alteração, alguma proposição melhor para o rural. E a gente está tentando. a regulação da prestação de serviço, porque também nós estamos acompanhando e estamos vendo que está chegando para nós também. A zona urbana já está regulada e cremos que breve nós vamos ser enquadrados também na regulação. E isso é bom que nós vimos hoje de manhã, mas, ao contrário, também tem a outra parte, as exigências como é que nós vamos nos adequar, quem vai pagar, de onde é que vai sair o dinheiro para adequar nossas estações, em todas essas interrogações. Investimento para a recuperação dos sistemas, termo de utilidade pública, quer falar sobre isso? Não, 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 Termo de utilidade pública, como é comunitária, a lei brasileira que diminua os impostos. Então, os CISAS estão querendo a sua sustentabilidade, que esse termo de utilidade pública seja alcançado. Investimento para a recuperação dos sistemas, que não existe hoje no Estado. Futuramente, com o novo programa do KFW, aí sim, nós vamos ter investimento, mas, por enquanto, não existe. Então, fica o CISAR gastando dinheiro daquela comunidade que está pagando para ter a qualidade de água para investir também no sistema, para ampliar a rede, para modificar o tratamento, ou seja, o Estado ainda não está passando dinheiro para esse tipo de investimento, de recuperar. tarifa de energia rural, que é outro problema para nós, que hoje, a energia se torna bem mais cara do que a água. Tem conta de água que só a energia, uma comparação é 50 reais e a água 10 reais. Então, ele vai pagar 60 reais, sendo que só 50 é para a energia. Então, o cliente ele não entende. Aí, o que é a GESA, a nossa gerência de saneamento está fazendo? Entrou em contato com a Assembleia, os deputados federais para ver uma lei para modificar a energização, a forma de energização na área rural. E isso está em estudos, nos altos estudos da Assembleia. Só que a gente sabe que é um caminho longo, mas isso aí, se não for revisto, poderá enviar, revisar, qualquer modelo de gestão. Porque ninguém consegue ficar pagando essa quantidade de energia com o salário que a gente tem, e assim, por um benefício que era custado mesmo, ofertando. e como as pessoas, a pessoa do campo tem uma cultura de que meus pais sempre viveram aqui, não bebiam água tratada, e não aconteceu nada. Porque que eu vou ser penalizado, eu vou pagar mais por essa água tão cara. Então, acaba a relação do CISAR com a comunidade fica fragilizada nesse sentido, porque eles não entendem porque que a tarifa deles acaba ficando mais cara. um dos desafios é conseguir 100% das licenças ambientais e das outorgas, que nós também estamos ainda caminhando lentamente ainda no estado dessa parte ambiental, não existe ainda assim, definida para a área rural, nós não temos. A implantação do arcabouço jurídico e as políticas públicas que fortalecem o modelo, porque o modelo foi criado, mas não tem nada que resguarde ele. Hoje, o estado já criou uma lei que seja o CISAR mesmo, aí a gente não tem aquela segurança, nós não temos o arcabouço jurídico, uma concessão da área rural, tudo é coisa que a gente precisa ainda montar, estudar, fortalecer. O CISAR existe por uma demanda do homem do campo, porque se não existisse essa demanda, o CISAR não existiria. A Cagesse, a companhia de água, ela foi criada para atuar na zona urbana. Aí, antes do CISAR, quando não existiu o CISAR, ela acabou atuando em algumas áreas pela necessidade, mas não pelo querer da companhia, porque ela não tem esse interesse, justamente porque também não tem retorno, mas o foco dela é o urbano. Então, por isso que se criou o CISAR, justamente por essa demanda. Então, pessoal, o CISAR, em poucas palavras, é isso, é esse modelo de gestão voltado para o saneamento rural. eu sei que fica muito difícil de entender de primeira, porque é uma coisa muito nova, muita informação, mas eu tentei resumir no máximo para ver se dava para captar. Eu espero que tenha ficado essa mensagem, esse modelo de gestão. Ele é o único no Brasil e, aos poucos, ele está sendo mostrado para a América Latina, o Helder já fez muitas apresentações na América Latina sobre o CISAR. Já existe o site do CISAR, se alguém quiser depois olhar, ver com mais calma. E muitos trabalhos também, já temos muito trabalho, inclusive do próprio Desafio, três estudos de casa foram lá no CISAR. Então, muita tese de doutorado, mestrado. Então, quem se interessar pelo assunto tem muito material que a gente pode disponibilizar. Muito obrigada.